Já referiu, na outra semana, precisava de paragem. Eu lhe pergunto concretamente a quem são os jogadores que mais podem começar com esta paragem. E depois, se este simples mês e meio, mais ou menos, vai ter para voltar a fazer uma espécie de nova pré-eca, se pode mudar completamente aquilo que vai ser a segunda parte da época do Sporting. Eu acho que não muda assim tanto. Poderá mudar nas alternativas ou nas opções que temos. O Soto, apesar de ir à seleção, volta mais cedo. Acho que é o jogador que precisa mais. Temos jogadores também que vão às seleções jovens, como de sub-20. Temos jogadores que já jogaram na equipa principal do Sporting, que têm convocatórias de sub-19. E isso, para mim, é difícil de entender. Agora, não convocatória de jogadores. Isso é difícil de entender. Há jogadores, como o Dário e etc., que vão ter mais tempo com a equipa principal, devido à ausência de jogadores, principalmente no meio-campo. Esses são os jogadores que eu acho que podem ter mais tempo para trabalhar connosco. E isso vai ajudar a equipa, de certeza. Depois, também, tirando o Seba, nós podemos fazer uma ou outra alteração durante estas semanas na defesa. Defender sempre com 5, defender com 4. O Seba tem umas características muito específicas, que é um central do meio. E, portanto, vamos aproveitar cada minuto para melhorar a equipa no seu todo, tendo atenção a jogadores como o Soto. E, na minha cabeça, o Soto, o Arthur adaptou-se muito mais rápido. O Soto é um jogador, a meu ver, que precisa de mais tempo para se nivelar ao resto da equipa, em termos de entendimento de jogo. E, portanto, o Soto adaptou-se muito mais rápido. Obrigado.